Como eu sempre tentei mostrar a realidade das coisas e a dificuldade delas pra poder o que? Motivar aqueles que desacreditam, porque eu falo assim, se eu conseguir, todo mundo consegue. Mas é difícil, é foda, isso é aquilo, é aquilo, só que dependendo do ângulo, do ponto de entendimento, isso torna-se o que? Pô, que cara mimizento. Não, cara, isso é vida. Mas todos passam dificuldades, todos os dias, pra alcançar o objetivo. Não vou falar de baixo, nunca fui pobretão. Quando eu decidi ser atleta de bodybuilder, que é um esporte caríssimo, e eu tomei isso como realidade de vida, eu falei assim, cara, eu tô indo pra terceira guerra mundial com uma pistola e uma faca. Eu sei que é tanque de guerra, é arma nuclear, é tudo isso que eu vou enfrentar, mas eu quero, eu amo, eu gostei, e eu tô disposto a passar por isso. Então foi nessa pegada que eu fico. Eita, sem segura, agora está doido, mano. Vamos, vamos, última série, quero tudo. Vamos, vamos, vai, cinco, vai. O gol sofreu o suficiente pra ser campeão. Vamos, vamos. Eu tinha vontade de vomitar tanto, três. Três, sobe, fica, vou. Olimpia, mano. Olimpia, caralho. Fica. Uma. Porra. Estende é tudo. Vai, uma. Você sabe que vai. Sou. Sou. Minha. O bagulho é louco. Eu posso dizer que eu morava entre o céu e o inferno. Eu podia ter pegado a porta da minha casa e virado à esquerda, e ter virado um traficante. Eu decidi sair da minha casa, virar pra direita e ganhar o mundo. Eu sei o quanto que eu tive que ralar, de ouvir, abaixar a cabeça, de chorar no meu travesseiro à noite sozinho, pra poder estar aqui hoje. Porque foi fome. Amor. A mentalidade é essa. Vai. Vai. Cinco agora. Vai. Vai. Mentalidade de campeão. Aqui não tem coitado, não. Não tem coitado, não tem coitado. Eu acho que todo mundo na vida precisa de um teste. Aqui ele não tá uma dica de coitado, aqui ele tá pra mostrar pra vocês a verdadeira face de quem quer, vai a luta, busca e vence. Vamos lá! Eu não pedi mais 5 e você dá mais 10 pra ele. Eu vou descontar agora, agora que você vai descontar. Agora o impulso do sonho, ele não acabou, só por mim. Assim como todos nós temos no nosso teste. E com eles nós já foi ele. E assim é uma doação. A CIDADE NO DINEM. Você está verdadeira? O que é isso? E aí? A CIDADE NO DINEM. Você está dentro da sua koreia? Não vai. Assim? Pescara. Não, 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 não. Eu não escolhi o esporte por fama, por moda, por dinheiro O que vier através do meu trabalho e esforço é consequência Mas de primícia é o meu sonho Me tornar Mr. Olimpia Nem que pra isso seja derramado sangue e suor Dentro do campo de batalha